Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, repleta de entretenimento e diversos estilos de vida. Se conhecermos melhor seus habitantes, podemos ter uma certeza, ela não se chamaria Cidade dos Anjos. Um filme de Robert Altman, com Julianne Moore, Jack Lennon, Lily Taylor, do Robert Downey Jr. Shortcuts, Cenas da Vida, hoje, 10 da noite, na sessão Cult Movie, do Telecine Cult.